Olá, povo de Deus, quinta-feira da 13ª semana do Tempo Comum, 1º de julho de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 22, de 1 a 9, e de Mateus 9, de 1 a 8. Estamos diante de mais uma perícope que explica o porquê do clã de Abraão ter ido morar em Bersabeia e mais uma forma de narrar a aliança de Deus com o povo de Israel por meio do seu patriarca Abraão. Das histórias sobre Abraão, esta talvez seja uma das mais conhecidas. Deus pede a Abraão que lhe sacrifique seu filho Isaac. A cena é emocionante. Abraão racha a lenha, toma o fogo e a faca, coloca a lenha nas costas do seu filho e sobe com ele até o monte onde ele deverá ser sacrificado. No caminho, o menino ainda lhe pergunta, temos o fogo e a lenha, mas onde está a vítima para o holocausto? E a resposta de Abraão é central nesta narrativa, pois é a indicação da fé inabalável deste grande patriarca. Deus providenciará. E nessa confiança no seu Deus, Abraão, aos olhos de Isaac, seu filho, prepara um altar, coloca a lenha e depois amarra o menino sobre a lenha e se dispõe a sacrificá-lo, levantando a faca. Neste exato momento se dá a intervenção de Deus que diz a Abraão por meio de um anjo. Não estendas a mão contra teu filho e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. E Deus providencia um carneiro que aparece preso num espinheiro para que Abraão substitua o objeto do sacrifício, ou seja, no lugar de Isaac, seu filho, ofereça o carneiro. E o anjo lhe fala outra vez, juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste deste modo e não me recusastes teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. E saindo dali, Abraão foi para Bersabeia, onde passou a morar. Esse texto de hoje nos revela a pedagogia de Deus que, respeitando as culturas, vai indicando caminhos de superação. Para nós parece absurdo que o sacrifício de uma pessoa possa agradar a Deus. Porém, em uma concepção religiosa antiga, isso não era tão absurdo assim. Aqui, ao substituir o menino Isaac por um carneiro, podemos ver também que Deus indica que não quer mais sacrifício de pessoas, que isso não o agrada, mas ainda aceita o sacrifício de animais. Por isso, providenciou um carneiro para Abraão. Mais tarde, sobretudo nas palavras de Oseias, saberemos que Deus não quer nem mais sacrifício de animais. Oseias, fazendo ressoar o oráculo do Senhor, diz Por que eu quero? É misericórdia e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Tudo dentro de um processo de superação. Dos sacrifícios humanos ao sacrifício de animais. Do sacrifício de animais à prática da misericórdia e conhecimento de Deus. Olhando nossa conjuntura, temos a sensação de que ainda não superamos a primeira fase da pedagogia divina e continuamos sacrificando pessoas. O sistema capitalista neoliberal continua construindo altares e rachando lenhas para ofertar pessoas ao seu Deus Mamon, por meio de seus ritos evados de ganância, de acumulação, de concentração de riqueza. Ainda não chegamos no estágio de substituir pessoas por animais em nossos ritos avarentos e egoísticos, provocadores da fome e da morte de inúmeros Isaacs sacrificados nos altares do individualismo odierno. Estranhamos que tenhamos chegado a mais de 500 mil mortos, onde a maioria perdeu a vida como fruto de uma necropolítica e continuamos a viver como se nada houvesse acontecido. Chico Buarque já explicava essa indiferença cantando. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Mortos empilhados que nos atrapalham a seguir vivendo numa condução que chamamos de normal. Queremos voltar ao normal. Que normal é esse? O normal dos sacrifícios humanos necessários para que o Deus mamon continue satisfeito e locupletado em sua ganância? Que saibamos enxergar os caminhos de superação para que deixemos de sacrificar a carne de Cristo na carne de nossos irmãos e aprendamos que é a misericórdia o que Deus quer. Mateus 9, de 1 a 8. Entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram, esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse, Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na Terra poder para perdoar pecados? Disse então ao paralítico, levanta-te, pega a tua cama, vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Esse relato é tremendamente pedagógico, pois desembaralha as tramas de uma religião hipócrita que impõe a pecha de pecado moral nos pobres e enfermos. Por isso, a cura de Jesus foi feita em etapas. Começando por aquilo que Jesus julgava prioritário, o perdão dos pecados. Porém, perdoar os pecados sem curar fisicamente era blasfêmia aos olhos dos mestres da lei que afirmavam que a enfermidade era fruto do pecado. Por isso, Jesus lhes pergunta, o que é mais fácil? Perdoar os pecados ou curar fisicamente o paralítico? E Jesus faz a cura para que eles saibam que ele tem o poder de perdoar pecados. Jesus desmascarou a hipocrisia da lei. Uma coisa é o pecado moral, outra coisa é a enfermidade. Essa mistura que leva a sociedade da época a afirmar que um enfermo é pecador é fruto da mente perversa dos que detêm o poder de interpretação da lei. Por isso, Jesus lhes pergunta, por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? Historicamente, a gente vê o poder jurídico desvirtuado de sua verdadeira função. Os mestres da lei deveriam ter uma prática imparcial e procurar defender a vida, sobretudo nos pobres, enfermos e indefesos. Porém, como o sistema judiciário de hoje, a lei é para os pobres e inimigos. Jesus não entra nessa farsa. Desmascaram os mestres da lei, resgatam a cidadania do enfermo, que poderá voltar à sua casa e assumir a sua vida. A reação da multidão também não varia muito. Reconhece o poder de Jesus como um poder dado por Deus Pai. Porém, sofre de um medo paralisante, que não ajuda na tomada de uma posição frente aos poderes opressores. Verdadeiramente, o medo não é o melhor conselheiro, quando se tem que assumir compromissos com a defesa do direito e da justiça. Como se costuma dizer, brasileiro profissão de esperança. Muito mais um seguidor de Jesus deve ter esperança e alimentar a mesma nos seus irmãos e irmãs, para que possamos desbravar novas sendas. Um beijo no seu coração.